Não é uma ilusão, a SIDA existe. Segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, só no Distrito do Porto foram contabilizados 5.626 xeropositivos, dos quais 47% são já casos de SIDA. Rosa, chamemos-lhe assim, teve comportamentos de risco. Com receio de ter sido infectada com HIV, decidiu recorrer ao CAD, o Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da SIDA, para receber aconselhamento de realizar o teste do HIV. Há um aconselhamento, muitas vezes, que é simplesmente preventivo. A pessoa não tem necessidade de fazer o teste, mas as suas dúvidas levam-a a recorrer ao CAD para esclarecer e perceber se precisa ou não de fazer o teste. No fim do aconselhamento, conclui que se calhar não correu riscos e por isso não faz o teste. Falamos então de um aconselhamento preventivo. No caso, o outro tipo de aconselhamento que leva ao teste, a pessoa realmente consciencializa-se que correu riscos de transmissão de HIV e aí, nesse momento, se a pessoa nunca fez o teste, terá toda a indicação e necessidade de fazer o teste. O teste é anónimo, confidencial e gratuito. Cada exame é identificado com um código de barras e os técnicos do CAD têm a formação para garantir total confidencialidade. Quando o resultado é positivo, o doente é encaminhado para tratamento médico e mesmo nos negativos é dado aconselhamento para evitar futuros comportamentos de risco. Basta sentir a necessidade realmente de perceber se HIV é positivo ou não e recorre ao CAD, faz a análise e tira essa dúvida. No entanto, é pensar sempre que o teste não é uma forma de prevenção. Essa é a mensagem que eu gostava de reforçar. A prevenção é não correr riscos de contaminação. O CAD do Porto funciona nas antigas instalações do BCG na Rua da Constituição. Está aberto segunda e quarta-feira, das 14h às 20h e às terças, quintas e sextas, das 8h30 às 14h. Proteja-se. A SIDA não é um problema só de alguns, mas de todos nós.